Ao chegar em Aurélio do Leal, na entrada da cidade, veja do lado, churrascaria do Pino. Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha, pergunte pra sua tristeza se ela também é minha. Me escreva meu nome com as pontas do dedo, nas sobras de pão sobre a mesa, acenda o cigarro e dispense o café, me conte pra minha tristeza. Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua, pergunto pra minha tristeza se ela também é minha. É sua. Amigos perguntam como eu estou, se a gente ainda não se viu. Liga comigo e dizem que estou, com cara de quem não dormiu. Não ligo pra ela, e ela não liga, e a gente fica sem se falar. Se ela não procura, também não procuro, e a gente fica sem se amar. Não ligo pra ela, e ela não liga, e a gente fica sem se falar. Se ela não procura, também não procuro, e a gente fica sem se amar. Quando acordar de manhã e tomar seu café, sozinha, pergunte pra sua tristeza se ela também é minha. Escreva meu nome com as contas nos dedos, as sobras de pão sobre a mesa, acenda o cigarro e dispense o café, me conte pra sua tristeza. Se eu acordar de manhã e tomar meu café na rua, pergunte pra minha tristeza se ela também é sua. Amigos perguntam, como eu estou, se a gente ainda não se viu. Brincam comigo e dizem que estou, com cara de quem não dormiu. Não ligo pra ela, e ela não liga, e a gente fica sem se falar. Se ela não procura, também não procuro, e a gente fica sem se amar. Não ligo pra ela, e ela não liga, e a gente fica sem se falar. Se ela não procura, também não procuro, e a gente fica sem se amar. A imunda o seresteiro ao vivo, tocando pra cidade de Maraú. Alô galera! Portocedes.net Após de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você, nem sei como começar. Veio tanto pra dizer, dizer que o meu amor está cada vez maior, dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor, que a sua ausência me deixou aqui de peito aberto. Hoje eu sei, que você quer aquele livro que eu não pude ler, joguei o jogo do amor e paguei pra ver, no fim da história acabei ficando sem você. Sem você não tem amor de madrugada, não tem chamego, luz apagada, não tem lençol, cama amassada. Sem você, sem essa de cantar pra lua, Eu sou mais um homem de rua, estou morrendo, a culpa é sua. Segura a pia do tempero, aquele abraço! Mulher retada! Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você, nem sei como começar. Eu sei que o meu amor está cada vez maior, Eu sei que sem você só tem tristeza ao meu redor, Eu sei que a sua ausência me deixou aqui de peito aberto, Eu sei que o meu amor está cada vez maior, Você é aquele livro que eu não pude ler, Joguei o jogo do amor, eu paguei pra ver, No fim da história acabei ficando sem você. Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou Raimundo, eu sou da rua Estou morrendo, a culpa é sua Segura essa ação! Um abraço ao meu amigo Rony, grande seresteiro Aurelino Leal, Bahia Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena sonhar Tempo perdido, amor bandido Quero te ver Final da história Você sem rumo, mais uma vez Tempo perdido, amor bandido Que ele te ver Final da história Você sem rumo, mais uma vez Como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Não faço sonhar Mas nem amanhecer Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mas uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar te esperando aqui Segura Gil do Boi Grande empresário Aurelino Leal Grande amigo Gil do Boi E sua família Faz essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena sonhar Tempo perdido, amor bandido Quero te ver Final da história Você sem rumo, mais uma vez Tempo perdido, amor bandido Quero te ver Final da história Você sem rumo, mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor como eu nunca fiz Perco a cabeça Me queima em teu corpo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Te põe em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Raimundo Seresteiro ao vivo Manda um grande abraço As lojas Lúcio e Jum Onde você anda na moda Loja em Tuberá e Gandu Joel Cedês O Moral de Tuberá Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho Nessa cama Bem sufocado Coração magoado Louco de ciúme Louco de saudades Da mulher que amo Trago nas lembranças Momentos de prazer Página que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Raimundo Seresteiro ao vivo Tocando em Maraú Nossa galera bonita Bahia Bahia Começa o dia Já foi a noite Que outra vez Fáginas que o tempo amarelou Amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem faz amor com ela Quem faz amor com ela Não sou eu Portocedez.net Portocedez.net Moça você me pergunta Não sei responder Por que que eu fico aqui parado Sem saber porquê Eu que sempre fui valente Forte, sangue quente Não sentia dor Moça estou sofrendo Estou aqui morrendo Por um grande amor Moça estou meio sem jeito De me declarar Por que que eu fico aqui calado Sem poder falar Falar de todos os segredos Nossa eu tenho medo Dos meus desenganos Que Deus abençoe Moça me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar Tá no meu olhar No sol A luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo No beija-flor Tá nas mãos de Deus É disso que eu preciso Um abraço Um abraço a minha amiga Bia do Tempero Grande mulher Patrocinou E continua patrocinando Obrigado Bia pela força Moça Moça estou meio sem jeito De me declarar Por isso eu fico aqui calado Sem poder falar Falar de todos os segredos Moça eu tenho medo Dos meus desenganos Que Deus abençoe Moça me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar Tá no meu olhar No sol Na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo Do beija-flor Tá nas mãos de Deus É disso que eu preciso Segura o Sassá Esse é o Sassá dos teclados Estamos gravando ao vivo em Maraú Bahia A galera de Maraú Aquele abraço, hein Vamos dançar Oh, paixão Canal nostálgico Fússica com qualidade No Youtube Oh, Gil do Boi Vamos tomar uma lá no fim Essa é demais Joel Cedês O Moral de Tuberá Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar com mim Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela já não sabe dos meus erros Ela não conhece o meu passado Fico tão feliz quando me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Preciso fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Sei que meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não conhece os meus erros Ela não sabe do meu passado Fico tão feliz quando me beija E o coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Preciso fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Laércio Cigano Pelo abraço de Raimundo Seresteiro, meu filho Você é 10 Pelo abraço, hein? Olha, o telefone de Raimundo Seresteiro é 7373-9942-0916 Não esqueça Não esqueça Joel Cedês, o Moral de Tubeirá Cansado e Desiludido Saí procurando lugar pra ficar Caminhando sem rumo certo Até que cheguei à beira do mar Ao ver o batê das águas Que vinham de encontro Beijando areia De repente eu vi o cantar Tão apaixonado de uma sereia Sobre as outras que vinham correndo Avistei de longe a mais linda flor Naquele momento a tristeza sumiu Meu mundo vazio se encheu de amor Sereia Teu canto é tão lindo Encheu minha alma De felicidade Sereia Eu sei que consegue Transformar meus sonhos Em realidade Ao ver o batê das águas Que vinham de encontro Beijando areia De repente eu vi o cantar Tão apaixonado de uma sereia Sobre as outras que vinham correndo Avistei de longe a mais linda flor Naquele momento a tristeza sumiu Meu mundo vazio Se encheu de amor Sereia 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 Teu canto é tão lindo Encheu minha alma De felicidade Sereia Eu sei que consegue Transformar meus sonhos Em realidade PortoCedez 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 Diga 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 Se voltar a ligar Não deixe ela Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Coração Coração magoado Só brega Coração magoado Diga 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 A um homem como eu, você não deve enganar Pois sou, um escravo do trabalho que só vivo para o lar Não é, simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo, vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz Se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez, mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez, mando embora pra saber me respeitar A loucura do táxi, meu filho, aquele abraço O Paitaba, Bahia Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê, esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa do amor E você Portocedez.net Joel Cedez, o Moral de Tuberá Sinto o Moral de Tuberá Sinto seu perfume no ar, no lençol do meu travesseiro Sinto orgulho imenso, um atalho pro desespero Ah, esse amor tão bonito, mais belo dos sentimentos Machuca Tornou-se uma folha perdida, vagando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 viver por viver Machuca Machuca não ter Machuca não fazer mais parte do seu coração Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha Um coração que todo mundo bate Só o meu apanha Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos Tudo bem Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 não ter males Machuca Machuca Música 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 Tô com saudades de você, aqui comigo, viver distante de você, é um castigo. A minha vida sem você, é tão estranha, no coração que todo mundo bate, só o meu apanha. Alô, Tite! Amém! 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 Eu só aprendi com fé, eu só aprendi com fé Eu não deixo de crer, eu não deixo de crer Eu só aprendi com fé, eu só aprendi com fé Eu não deixo de crer, eu não deixo de crer Eu tenho a mortalência, a verão Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti